Hoje é dia de mostrar pra vocês uma matéria diferente. Eu tô aqui com Adalberto Mota. Ele é professor de tênis e artista e faz obras temáticas de tênis. Você pinta desde que idade, Adalberto? Eu pinto desde 10 anos de idade. Mas você só achou esse estilo dentro do tênis há um ano atrás, é isso? É, essa junção do figurativo e do moderno, porque eu resistia muito, eu gostava muito do moderno, mas eu não encontrava uma harmonia pra misturar o moderno e o clássico. Então, como eu tenho uma formação clássica de aprendizado, que eu fui aluno de um mestre que já faleceu, chamado Pedro Alzaga, Então, eu misturei o conhecimento que eu adquiri da arte clássica com essa concepção do moderno. Agora ele vai mostrar pra gente algumas obras e de onde ele tirou inspiração pra produzi-las. Essa obra aqui, da Sharapova, eu faço alguns estudos gráficos, né? E até que eu chego a uma composição que me agrada. E esses detalhes do público são detalhes típicos que eu coloco de torcida em todos os quadros. E essa estrutura, esse quadro todo representa a Sharapova jogando o US Open. Esse é o Rafael Nadal, ele pertence a essa série US Open, também. Esse quadro aqui, do Djokovic, a expressão dele foi extremamente trabalhosa. O grau de dificuldade foi elevadíssimo, mas o contentamento aí da obra finalizada me deixou bem satisfeito. Gosto muito desse quadro. Achei incrível, esses músculos da perna, olha que bacana. E essa movimentação, ele todo esticado. Ó, sensacional esse quadro. Obrigado. Esse quadro do Federer, ele fazendo o vôlei, eu achei interessante o equilíbrio dele. E usei o equilíbrio na composição da obra. Esse quadro da Sereno Willis, ele é o campeão de elogios aí. As pessoas gostam muito dele. E essa é uma obra que eu fiz de doação para o Igor Franlovich, amigo meu da Wilson. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei. Dá uma curtidinha aqui no nosso vídeo e não deixa de se inscrever nos nossos canais. Assim, você recebe nossos vídeos em primeira mão. E aí, pessoal.